olá pessoas do youtube sejam bem vindos a mais um vídeo eu sou a ariela maia vou mostrar pra vocês hoje como estão algumas plantas aqui do meu jardim essa daqui é a cistácea a cistácea gangética está muito grande cresceu bastante está começando a flore agora ela não vai flore muito porque ela está aqui na sombra mas assim que chegar a primavera vai pegar sol aqui com certeza ela vai flore bastante mas mesmo sem pegar sol ela está formando bastante acho explorar então logo teremos aí muitas flores essa daqui a haste floral da sansevieria cilíndrica aqui tem mais uma haste da a cistácea tá linda ela cresceu bastante vai florir muito na primavera aqui a cheflera variegata eu podei essa parte de cima porque ela estava muito já estava muito alta bem acima da janela e aí ela emitiu várias brotações com as folhinhas menores mas está bem bonitinho vai fazer um arbusto bem bonito aqui tá clusia já vi muita gente chamando essa planta de jade né mas é nome dela é clusia ela é um arbusto da uma flor vermelha quando está cultivada sol pleno e ela fica muito grande a folha dela é bem dura bem coreácea linda não sei se a minha vai florir porque ela só pega sol na primavera e verão né e também não posso deixar crescer tem que estar sempre podando eu poder ela aqui nessa parte também porque tava muito grande olha eu poder aqui eu odeio ali ó e ela ramificou vários vários galhos também tenho que cultivar como um arbusto aqui tá aqui tá a minha o jasmin gardênia desde que eu plantei ele que ele não floriu ele floriu apenas uma vez quando estava cultivado no vaso aí eu plantei aqui e era para ele florir ela floresce na primavera mas ela não floriu ela deu algumas coxonilhas eu tô tratando ainda tem aqui vou ter que fazer uma segunda aplicação mas espero que ela floresce era pra mim podar era pra fazer a porta agora né ela já tá mais alta do que a janela mas eu vou esperar ela florir e vou podar após a floração ela tá bem muito aberta aqui embaixo então eu vou ter que fazer uma poda bem drástica para ela fechar essa parte aqui fica bem ramificadinha aqui tá azaleia rododendro cinci é o nome científico está formando botões interessante que ela dá o botão e já vem com as ramificações três ramificações aqui ó tá formando bastante botões mas eu acho que esse ano ela não vai florir tanto ano passado ela floriu bastante mas esse ano eu acho que não vai florir muito não aqui o jasmin café taberná e montana de varicata podei recentemente mostrei pra vocês ainda não emitiu brotações normal estamos no inverno né ela não vai crescer tanto agora no inverno mas tá aí tá bonita aqui a azaleia branca também é tá começando aqui a desenvolver uns poucos botões creio que ela não vai florir tanto ela pegou muito pouco sol porque a o jasmin café tava sombreando muito ela no geral canteiro tá assim ó aqui temos a hortência tô aguardando ansiosa essas flores abrirem inicialmente eu pensei que ela ia só dar ela ia dar só essas três aqui aqui e aqui mas esses outros dois aqui ó também já vai se preparar para florir porque as folhas estão ficando menores ó as folhas novas que estão saindo estão saindo menores então ó isso indica que a floração está vindo folhas menores aqui tem aqui tem gerânio mais gerânio aqui 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 deu uma haste floral já acabou não tem sinal de mais floração mas é normal porque agora tá aqui é sombra eu coloquei eu coloquei essa muda aqui só porque eu precisava tirar ela de lá do canteiro aqui mas tá bem bonito ó tá linda ela gostou desse local eu fiquei com medo de perder essa planta mas ela gostou daqui e ali no geral tá assim ó tudo sombreado apenas essa parte aqui pega um pouquinho de sol mas bem pouquinho também quando chegar a primavera vai ficar tudo ensolarado as plantas vão é rebrotar com força total mas agora é assim mesmo a vantagem aqui é que eu coloquei no meu jardim muitas plantas que florescem durante o outono e inverno como é o caso da neve da montanha eufórbia leucocéfala floresce nessa época de outono e inverno já tá até acabando a floração mas é ajuda muito colocar plantas que floresce em épocas diferentes pra pra gente manter né sempre algo chamando atenção no jardim porque se a gente focar muito em plantas que floresce na primavera e verão só teremos flores na primavera e verão e é interessante também focar em plantas que são cultivadas apenas pela beleza das folhas não que elas não floresçam né eu sempre vejo muitas pessoas vê uma planta ah isso dá flor toda planta dá flor a não ser que seja uma samambaia porque as samambaias não dão flores mas no geral toda planta floresce mas a dracena essa dracena marginata marginata ela é cultivada pela beleza das folhas ela é uma planta que tá sempre bonita independente da época do ano independente da luminosidade independente da da estação e do local de cultivo é uma planta que sempre tá bonita então vale muito a pena cultivar ela tem uma floração bonita mas a floração dela não é ornamental é uma flor que é apenas para reprodução mesmo né a forma de reprodução da planta além da estaquias de caule além de alporquia ela também se reproduz por semente e a semente vem dessa floração que também ó ligustre também muito bonito olha eu podei quem me acompanha aí lembra que ele tinha uma parte nele que era toda verde normalmente os ligustres são assim eles tem é uma parte que é toda variegata é uma parte verde eu podei toda parte verde e deixei ele todo variegato podei ele recente tá já com bastante brotação mas é eu me lembro que em agosto do ano passado ele ficou bem feinho tava bem pouquinha folha então eu vou aguardar esse ano se ele ficar bem feinho bem pouquinha folha eu vou podar ele bem baixinho aqui ó pra ele encher de folhas aqui embaixo também porque ó ele tá bem peladinho aqui então eu quero podar ele bem mais embaixo pra ele encher na parte de baixo aqui a reseda tá parecendo até que tá morta tem pouquíssimas folhas galinhos bem sequinhos quando chegar a primavera vai pegar sol aqui ela vai rebrotar e logo em seguida vai florir ela estava florida em dezembro do ano passado se tiver cultivada a sol pleno ela fica o ano inteiro com folha mas como a minha aqui ela não pega sol então ela fica sem folha nessa época tem outra tem outra no vaso podei recente e a do vaso tá bem bonita bem cheinha de folhas mas ela fica no sol porém ela não floriu ainda apesar de ser da mesma idade dessa plantei de semente vale a pena plantar de semente cresce rápido tem uma germinação uma taxa de germinação muito boa e floresce muito rápido essa planta tem três anos e ela já floriu duas vezes aqui tá a brunfelsia que é o manacá de cheiro ou manacá de jardim muitas pessoas confundem com o manacá da serra não tem nada a ver não pertence a mesma família só tem o mesmo nome popular de manacá porque ela também tem a característica de mudar de mudar a coloração das flores então normalmente toda planta que tem essa característica de mudar a cor das flores é popularmente chamada de manacá mas essa aqui não tem nada a ver com o com a tibuquina mutablis nana que é o manacá da serra anão que eu também tenho que eu também já mostrei pra vocês essa daqui eu tô aguardando ansiosa a floração dela é... ela não se desenvolveu praticamente nada desde que eu comprei mas também faz pouco tempo ela tá aqui na sombra estamos aguardando a primavera pra ver ela se desenvolver bom pessoal eu vou ficando por aqui é... mostro mais plantas pra vocês aí nos próximos vídeos aqui eu coloquei a minha meu chifre de veado platissérium bifurcatum tá aqui no outro coqueiro tá bem bonito muito obrigado a você que me acompanhou até aqui se gostou do vídeo deixa aí seu like se não é inscrito se inscreve no canal ativa o sininho pra receber as notificações de novos vídeos muito obrigado pela sua companhia e até o próximo tchau